Avante Vingadores! Eu sou o Capitão Boomer e esse é mais um vídeo do Marvel's Avengers! Três! Tia em mim! Ei, pessoal! Ah, só passando por... Tchau, tchau. 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 No Youtube, capição Buma. Caraca, vocês estão frenéticos Beleza, mas tem Mas tem que ser 20 usuários únicos Caraca, caraca Caiu, caiu, caiu Não fui eu não Falei, caiu Vamos lá. 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 Sim. Vamos lá. 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 Ah, óbvio, né, cara? É o vigésimo aniversário, porra. Continua a live, Boomer. Ah, coloca voltamos já, como assim? Não entendi. Não entendi, Miguel. A live tá rolando, não tô entendendo. Tá faltando cinco pessoas aí pra poder... Ah, o Miguel tá falando pra quando eu sair e não ir embora, pra eu voltar depois. Voltamos já. Entendi. Pô, Miguel, você tem que falar as coisas mais explicado, cara. Você tem que lembrar que eu sou meio burro também, né? Além de velho... Além de velho, eu sou meio burro também. Vandinha, eu só não sou um burro perfeito porque ninguém é perfeito. É, não se cale, não se cale. Não se cale, Vandinha. Você aqui tem a voz especial. Você é a voz da comunidade. Eu fiz a... Pô, você quer... Você quer que eu fale, você quer que eu fale na... 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 Vai votar nulo, Boomer. Cara, eu não vou votar nulo porque... Aquele negócio... Você... Por mais que eu não acredite no governo... Né? Os que escolhem não participar da política são governados por aqueles que escolhem. Então por isso eu não voto nulo e não voto branco. Mas dá o papo pra vocês que, na minha opinião, nenhum presta. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não há minutos. E boa noite. Olá, Darina! Bem-vindos a nossa live stream. Amaga o botão do like. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Martela o sininho pra você receber notificações dos próximos vídeos. E aqui na janelinha tem outro vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou o Capitão Boomer e eu vejo vocês no futuro. Valeu!